Bom dia, pessoal! Hoje estamos em 4 de maio, já estamos em maio, isso aí já vai para o terceiro mês nessa pandemia, mas aqui a gente tem adiantado. E hoje, essa semana, a gente vai entrar na semana 7, que é a penúltima do nosso programa de Mindfulness e Atenção Plena. E essa semana, eu diria, um desses capítulos, na verdade, eu considero esse da semana 7 o mais importante, porque agora a gente já conhece as oito meditações desse programa. E agora, nesse capítulo 7, especificamente, depois no 8, que é uma conclusão geral, ele vai falar de como a gente aplica na prática essas ferramentas que a gente vem aprendendo. Então, o título dessa sessão é Quando Você Parou de Dançar. E o significado é sobre quando, na sua vida, você deixou de fazer as coisas que te revigoram. Então, claro, isso depende muito se você é um estudante, se você já é uma pessoa que trabalha ou que trabalha, que estuda, depende muito. Mas, de qualquer forma, mesmo os estudantes, sei lá, se a maioria for estudante universitário que está acompanhando esse curso, nós, como professores, a gente vê que, especialmente no final do semestre, os estudantes ficam muito sobrecarregados. E muitos desenvolvem até ansiedade, alguns depressão. E a gente tem aí na universidade um programa da pró-reitoria de extensão, o SPA, né? Que é o Serviço de Psicologia Aplicada, que tem dado apoio, inclusive a gente tem programa de meditação lá. Mas, então, toda pessoa tem os seus momentos de problemas no trabalho, no estudo, e às vezes a gente entra em exaustão. E é para isso que essa semana é. É justamente para você, porque o título diz, quando você parou de dançar, significa quando você parou de dar prioridade só às coisas, só fazer, 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 e deixou de lado coisas que você normalmente fazia de lazer, que te revigoram, que seria aquilo que a gente falou em uma apresentação anterior, o modo atuante versus o modo existente. Então, a gente tem que ter uma balança, tem que ter um equilíbrio nisso. E esse é o motivo dessa meditação. Então, não vai ter uma meditação específica, mas ele vai sugerir, depois no final a gente fala, algumas das meditações que a gente já sabe, algumas das ferramentas que a gente tem. Então, eu pediria para vocês lerem com bastante atenção esse capítulo, que ele é muito bom, com exemplos práticos da vida real que os pesquisadores, que os autores vivenciaram. Então, é por isso que eu considero um marco e um capítulo muito interessante. A primeira coisa importante, aí tem uma figura aqui, se vocês olharem já na página 166, que é o que ele chama aí de funil da exaustão. Isso foi um conceito de uma pesquisadora do Instituto Karolinska, da Suécia, que é um instituto muito importante de pesquisa, especialmente na área de neurociência, e essa professora Marie Asberg. Ela desenvolveu esse conceito, um conceito figurado, que ela chamou de funil da exaustão. Então, o funil, depois que vocês olham a figura, ele é assim. Imagina um funil como se fosse um redemoinho daqueles tornados, né? Então, você tem uma boca muito aberta nesse funil, e essa boca aberta você considera como o equilíbrio. O equilíbrio das coisas que você faz e elas que causam estresse, pressão, depressão, e as coisas que te revigoram. Mas, é claro, a gente não pode deixar de fazer. Normalmente, essas coisas que te causam preocupação demais, e tudo estão no trabalho ou no estudo, coisas que a gente tem que fazer e não tem como escapar. Lembra daquela coisa de aceitar, da aceitação, que é aceitar a realidade como ela é? E aí, a meditação ajuda como? Em você criando estratégias criativas, e a meditação, por experiência e por estudos, ela mostra que é possível, de, mesmo dentro de uma situação dessa, por exemplo, se você, por azar, tem um trabalho que seja muito extenuante, e que você acha muito difícil mudar as pessoas, o esquema do trabalho. Então, você mesmo, e como você depende desse trabalho, é claro, você sempre vai estar pensando, olha, quando eu puder sair de um trabalho desses, eu vou sair. Mas, até lá, eu preciso sobreviver. Às vezes, a pessoa tem filho, família e tudo. Tem um ditado italiano bem interessante, que eu gosto muito, ele diz assim, primo mangiare, dopo filosofare. Então, primeiro a comida, depois a filosofia. Mas aí, a meditação te ajuda para você criar fratundas desse sistema, e mesmo num trabalho, nesse ambiente, às vezes muito desfavorável, você cria o teu céuzinho interior. E a meditação vai ajudar nisso. Então, aí a professora Marie, ela fala. Então, você está equilibrado. Aí você começa, por diferentes fatores, ficar fatigado, irritado, desesperança, distúrbios do sono, sintomas físicos não explicados, falta de alegria. E isso vai diminuindo essa abertura, como se fosse um funil mesmo. E daqui a pouco a tua vida se torna sem saída. Aí seria aquele tema do rato no labirinto, quando a gente se vê num beco sem saída. E aí, nesse finalzinho do funil, você tem a sua exaustão. Que aí, o risco de você ter consequências físicas, por esse tipo de comportamento, aumentam muito. Então, a ideia é que a meditação vai pregar. É você reconhecer isso. Então, aqui vai ter meditações que ele vai te sugerir para reconhecer isso. E para você minimizar isso. E tentar reequilibrar a sua vida. Fazer o caminho de volta no funil. E você atingir aquela parte de fora dele, que seria o equilíbrio daquilo que você... daquelas coisas do teu modo atuante e do teu modo existente. Daquelas coisas que te extenuam e daquelas coisas que te revigoram. Essa é a essência desse capítulo. E isso é fundamental. Não é só para o trabalho, na vida diária, nas coisas que estão acontecendo. Essa pandemia mesmo é um acontecimento que te faz pensar assim e ver essa solução do teu equilíbrio. Então, não importa em que fase da vida você está. Sempre você tem que fazer um balanço. Você tem que fazer coisas que te revigoram. Você tem que voltar para si mesmo. Porque cada um... Eu tenho um vídeo até que eu depois vou passar para vocês. Tem uma necessidade que é meio intrínseca. Coisas que você gosta de fazer e simplesmente esqueceu. que pode ser até mesmo de vidas passadas. E que você deixa de fazer por conta das responsabilidades. Isso fatalmente vai levar a gente à doença. O ideal, mas aí também é complicado, é se você tiver a sorte ou você construir. Eu acho que até não é muita sorte. Você construir o teu trabalho, o teu estudo, fazer só coisas que você gosta. Não digo que não produzir nada, mas produzir numa situação, produzir coisas boas, coisas que te revigoram. Isso é difícil? É difícil. Eu mesmo tenho tentado. Agora eu cheguei até hoje. A necessidade mesmo. Em relação à pesquisa, a ensino e a extensão. Que eu basicamente faço coisas que eu gosto e que, no meu ponto de vista, eu estou beneficiando outras pessoas e estou beneficiando, na verdade, a comunidade em geral. Até a cidade, o país, o planeta. Esse seria o ideal. Mas é um ideal difícil. Então, até eu imagino os estudantes de graduação. Às vezes, você encontra estudantes que não estão satisfeitos com o curso que fazem. Isso é muito comum. E aí, se isso for recorrente mesmo, porque às vezes é só uma fase, aí você pode começar a reavaliar e até mudar de curso. Isso não tem problema. Ou tentar dentro do mesmo curso. Sei lá, você está num curso de direito faltando dois semestres. O direito, não sei só um exemplo, mas você com título também te ajuda em outras coisas. mesmo que não seja aquela coisa que você sonhou. Então, tem que fazer esse balanço. E se não houver outra alternativa, se muda, não tem problema. Várias pessoas, sei lá, estão fazendo medicina. Eu conheci mesmo alunos. E depois, ele vai para o direito e tem sucesso no direito. Ou várias opções. Ou está nas ciências, na tecnologia, vai para a área de humanas. Isso é possível. E a pessoa, às vezes, se encontra. E no trabalho, a mesma coisa. Então, essa é a essência dessa sétima semana. Sem as atividades, então ele diz, em alguma parte do capítulo, sem as atividades que propiciam alívio, nos tornando menos energizados, menos criativos e menos eficientes. Isso vai drenando a gente. Vai levando para aquela boca estreita do funil. Ele tem aqui no livro também uma lista de atividades que revigoram e desgastam. Depois, vocês dão uma olhada na tabela da página 169. E ele vai te propor a de você, num dia típico, quais atividades que você faz. Você lista. Agora, está meio assim, na pandemia, a gente ficou meio limitado. Mas pode ser fora da pandemia também. fora desse confinamento, você faz uma lista de um dia típico teu, antes da pandemia, por exemplo. E dessa lista, daí você vai marcar as coisas que te revigoram ou as coisas que te deprimem, que sugam a sua energia. E vê como é que está esse balanço. Então, pelo menos, no mínimo do mínimo, você tem que ter uma atividade revigorante durante o dia, e daí durante a semana, e durante o mês, normalmente é um esporte, é uma arte, é uma atividade espontânea de prestação de serviço que você faz. Então, tem muitas coisas, ou tem que gostar de nadar, mergulhar, seja o que for. Mas aí você tem que estar conscientizado dessas atividades e como que está na sua vida. Porque, às vezes, como também a gente discutiu muito, a gente está no piloto automático e a gente nem percebe. E simplesmente a gente está nesse turbilhão e daqui a pouco fica doente. E daqui a pouco você está dentro da exaustão. Então, daí vocês deem uma olhada, tentem preencher isso, porque ajuda até, às vezes, ele dá, aqui, aliás, nesse livro, nas lições, ele dá várias coisas para você escrever. Às vezes, você escrevendo, isso se consolida mais. Então, a base dessa semana, a sete, é restabelecer o equilíbrio entre as coisas que o revigoram e aquelas que o esgotam. Então, esgotam e revigoram. Como é que eu estou? Então, a tendência é que essa balança penda para as coisas que te revigoram. E aí, depois, mais para frente no livro, ele fala dos três passos para você readquirir equilíbrio na sua vida. Então, primeiro, reequilibrar a sua vida para que ela seja, a sua vida diária, para que ela seja, principalmente, criativa e produtiva, mas de uma maneira boa, de uma maneira que te deixa bem, aquela atividade te deixa bem. Mantenha a atenção plena tanto nas atividades revigorantes quanto desgastantes. Isso é importante também, porque tem atividade e não tem jeito que são desgastantes. Mas aí, você tem que manter a mesma atenção plena nas duas e tornar o máximo possível aquelas atividades desgastantes até prazerosas. Tem o exemplo clássico de lavar a louça, a maioria de nós acha ruim lavar a louça. Mas se você fizer com uma atenção plena, acaba sendo até uma atividade, um treinamento para a mindfulness. Então, toda atividade, eu acho que eu já mencionei algumas vezes aqui, qualquer coisa que venha de encontro a nós, que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer bem. Se por acaso, em alguma situação, você está lá, você não tem dinheiro, isso é mais comum nas pessoas que vão se aventurar pela Europa, Estados Unidos, e você tem que ser lavador de prato. num restaurante. Aí você tem que limpar latrina e tudo. E você faz aquilo, porque você sabe quem vai ser a temporária, isso não é aquele plano que você tinha para o teu futuro. Mas você faz bem. Qualquer trabalho, você faz bem. O trabalho, como dizem, todo mundo sabe, ele dignifica o homem. Então, tanto nas tarefas que revigoram, como na esgotam, tenta ter uma atitude de atenção plena. E sempre vão ver também, esse é clássico, as desculpas, e aqui na página, na página 174, ele lista algumas dessas desculpas. Todos nós temos desculpas para tudo, para não promover a mudança, na verdade. Então, por exemplo, aqui, veja outros motivos comuns que as pessoas usam como desculpa para não reequilibrar suas vidas. Existem coisas sobre as quais não tem escolha como ir trabalhar. Se eu não continuar nesse ritmo, eu vou ficar para trás. Aquele ritmo frenético, produção, produção, produção. É vergonhoso mostrar fraqueza no trabalho. Isso é uma besteira também. Não fui criado para reservar tempo para mim mesmo. Só consigo me divertir depois que todas as minhas obrigações foram cumpridas. Sou responsável por cuidar de muita gente. Seria errado me colocar em primeiro lugar. Então, são atitudes que estão corroborando para você ir para o fundo do poço mesmo. Aos poucos, isso às vezes é imperceptível, mas daqui a pouco a gente tem um colapso. Então, é isso que ele fala nesse primeiro aspecto. O segundo aspecto, ele fala do espaço da respiração e a atitude, aquela meditação, aquela meditação de três minutos, que vai ser a meditação importante entre as outras que a gente já aprendeu. Então, quando se sentir estressado, pratique meditação nos três minutos e depois pense em uma atitude criativa. Então, se você vier numa situação, ou é uma situação crônica no trabalho, e aqui ele cita o exemplo de uma moça, é interessante porque ela tem um trabalho que ela faz, ela não gosta muito, mas ela precisa, de qualquer jeito, ela tem que ir todos os dias. e a coisa que mais irrita ela é o fato que ela precisa das outras pessoas para seguir o seu trabalho, ou precisa de uma assinatura ou de um parecer, e essas pessoas procrastinam muito e ela fica na dependência das outras pessoas para evoluir com o seu trabalho e isso irrita muito ela. Até que ela, com a prática da atenção plena, ela teve uma solução criativa. Então, como eu não posso fazer nada, eu vou meditar nesses intervalos. Isso começou a provocar uma mudança muito grande porque nesse tempo ela se sentia bem e depois as pessoas faziam o que tinha de ser feito e ela continuava o seu trabalho melhor. Então, ela encontrou uma fratura no sistema, uma condição que podia levar ela a diminuir o estresse que ela tinha no trabalho. Então, essa coisa eu tenho uma filha a Julia que às vezes ela fala isso me irrita muito às vezes comigo ou com a minha esposa eu fico muito irritado mas isso não é bom Julia, se você ficar irritado isso volta para você mesmo e se isso for crônico isso vai se acumulando. Então, a solução criativa e que seja uma pequena ação primeiro aí a motivação vem depois isso é interessante se você se você tiver frente a uma coisa dessa um beco sem saída uma coisa primeiro faça uma ação que não precisa ser uma ação muito grande uma pequena coisa um ato e aí você já vê que a motivação vem depois não a motivação antes e a ação depois faça uma pequena ação e até a meditação é uma ação interessante para isso. Então, e terceiro eu não quero já estou me estendendo muito nesse vídeo era para ser 10 minutos já vamos para 20 agir com atenção plena então é isso que eu falei ações minúsculas podem alterar fundamentalmente para melhor seu relacionamento com o mundo e aqui aí ele dá daí já mais para o finalzinho do capítulo o que ele chama de os sinos da atenção plena quero ver se eu acho aqui rapidinho que está lá na página 180 já é no final do capítulo então não deixe de ler esse capítulo por exemplo preparar a comida coisas que a gente já falou comer tentar participar de uma refeição em silêncio sem distração da TV ou do celular lavar a louça dirigir observe o que pensa enquanto dirige tem que dirige carro ou mesmo bicicleta ou moto caminhar preste atenção nas sensações de caminhar tornar seu cidadão modelo essa é interessante ao atravessar a rua use os sinais de pedestre como uma oportunidade de ficar parada e concentrar-se na respiração escutar essa é importantíssima também eu tenho muito esse defeito quando conversar com alguém observe quando não estiver mais escutando quando conversar com alguém observe quando não estiver mais escutando quando começar a pensar em algo diferente o que irá dizer em resposta retome retome realmente escutar ou até falar eu tenho muito esse defeito eu tento me policiar agora mas falar enquanto os outros estão perguntando ainda ou falando esse é um hábito que pode ser quebrado mas é difícil é difícil então é basicamente isso pessoal aí ele sugere como práticas para a semana 7 veja ele diz assim na próxima semana sugerimos que você realize três meditações em seis dos sete dias aí você faz assim como aqui não tem nenhuma meditação nova você escolhe uma meditação que você mais gostou que mais se sentiu bem depois uma que você teve dificuldade então trabalhe com ela e para o dia a dia a meditação de três minutos em qualquer hora do dia que é aquela lembra da ampulheta então esse é a essência então basicamente essa semana 7 é uma semana para testar essa teoria toda e essas meditações que a gente aprendeu espero que vocês estejam bem e a semana que vem a gente acaba esse curso com a oitava semana e aí a gente conversa mais obrigado pessoal tchau tchau tchau